Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Com as águas do rio, então subirei como um namã curador Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Me purifica, eu quero se lhe impor Como na mão do seu poder Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar